Salve, salve! Aqui fala Silvio Lins. Estou aqui ao lado do meu querido amigo Mauro Metti, que é um grande conhecedor da batalha. Silvio, até se o jogo for ruim vai ser bom, porque com essas duas equipes em campo é sempre um jogaço. Eu queria mandar um grande abraço a todos os amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. A Sérvia e a Suíça. Mandou um sapato! O cara chuta bem, joga bem, tem toda essa moleza para finalizar, essa defesa está de brincadeira, está pedindo para tomar gol. Grande chacana! Esta é uma posição perigosa, vamos meu filho! Um passinho para dentro, pode até cavar. Esse aqui é o endereço! Batida seca por baixo, só para o milagre, o goleiro conseguiria defender essa bola. Batida seca por baixo, só para o milagre, o goleiro conseguiria defender essa bola. O goleiro, puxaram seu tapete logo no começo! Perdiou a gerenция aí, hein, Marmaster! Micro-Hits Olha só Que bola enfiada pelo alto Jogou pra onde o nariz Tá apontando e acabou arrumando A cozinha Foi, 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 foi Eles Que golaço Os caras tão querendo fechar o cachorro rapidinho Aqui, hein Ué, o que o goleirão tava fazendo Que não pegou essa bagaça de lance O goleiro tava com a visão encoberta E acabou vendido no lance E aí Abertura Abertura